Por isso tenho luz, meu pé que me conduz, meu pé que me conduz Olha ele aí, o samba, olha ele aí Olha ele aí, o samba, olha ele aí Quando o inverno, quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Pode o outono voltar Eu quero estar junto a ti Porque é primavera Te amo É primavera Te amo, meu amor Travessa Para lhe dar Travessa Para lhe dar Hoje o céu está tendo Meu amor É primavera Para lhe dar Eu não sei o que fazer Eu fiz a primeira E eu fiz a segunda E foi muito engraçado Porque a gente morava Nós morávamos ali na esquina de Figueiredo A gente tinha saído do solar Onde morava um monte de gente Porque não precisava de Figueiredo Não precisava de Figueiredo E Chacal, Percussão Inclusive morava junto comigo Aprendi muito com Chacal Aí a gente estava lá O Tim chegou O Tim estava apaixonado Levou um chifre Ele ia embora Ele tinha uma tendência Para sofrer Cara, só que ele tocava num tom que era o quê? I don't know what to do Gritando, né? Aí começamos assim, tipo, 10 horas, 11 horas, né? E só isso, só cantar esse pedaço Aí o Chacal, também, já que não era muito bom na cabeça Armou toda a parafernália de percussão Era conga, bombou, timbalhas A gente ficava tocando esse negócio A noite inteira Chegou uma hora que o time foi embora 6 horas da manhã Chegou lá o dono do apartamento Com a polícia E nós fomos despejados do apartamento I don't know E as dores do mundo? Foi regravada pelo Jota Quest Pelo Fagner Pelo Fagner Agora, recentemente, o Fábio Júnior gravou Fábio Júnior Legal, muito bem Fagner também gravou muito bem Para o compositor, cara Eu acho que não existe coisa melhor Do que você ser gravado Sim Porque Pô, o cara tem milhões de músicas para escolher De repente, escolhe uma música tua O cara compõe Como o Fagner Compõe muito bem Sim Aí gravar uma música minha Então, as dores do mundo Eu estava lendo um livro Que era de um cara Um filósofo Schopenhauer Que ele tinha um problema Com a mãe dele Que ele odiava as mulheres Entendeu? Ele tinha um horror A mãe dele tentou matá-lo Porque ele escrevia Bem pra caramba Com 14, 15 anos Então, ele sempre metia o pau Dizia que não tinha Um negócio de amor romântico Que não tem nada Não sei o que E eu fiquei meio chateado com ele O cara já morreu Já tem milhões de anos Aí eu fui tomar um A gente era muito duro Nessa época eu tocava com o Tony Tornado E o Luiz Wagner Que é um grande guitarrista Um músico gaúcho Aí a gente, pô A gente tinha conta No Genial No Cachorro Quente Sim, no Genial Porra, aí o cara pendurava e tal Aí quando tinha um dinheirinho A gente ia comer um lombinho Com um abacaxi No Cervantes Cervantes Na PJ Aí eu e o Wagner Conversando e tal Aí quando chegou no túnel Não dava mais pra falar Aí veio a música Dentro do túnel Que legal Aí eu fui fazendo a música Do carro Aí chegou do outro lado Eu falei Pô, ô Wagner Acho que eu fiz uma música Pô, dentro do túnel Eu falei Deve ser muito doida a música Mas não deu O teu olhar Caiu no meu A tua boca A minha se perdeu Foi tão bonito Foi tão lindo Foi tão lindo Eu nem me lembro O que veio depois A tua voz Dizendo amor Foi tão bonito Que o tempo até parou De duas finas Uma se fez Eu me sentir Nascendo outra vez Nascendo outra vez As dores do mundo Só quero saber Do seu coração Que o tempo até parou O teu olhar O teu olhar É o meu A tua boca É a voz A minha se perdeu Foi tão lindo Foi tão lindo Que o tempo até parou De duas finas De duas finas Duas finas Duas finas Com uma se sente Eu me sentir Eu me sentir Nascendo outra vez E eu vou Esquecer de tudo Das dores do mundo Só quero saber Que o tempo até parou E eu vou Esquecer de tudo Esquecer de tudo Das dores do mundo Só quero saber Nascer de tudo Eu vou E voar E voar E voar E voar Olha ele aí O samba Olha ele aí O samba Olha ele aí O Samba O Samba O Samba O Samba O Samba É romântico Vocês também são? Eu sou muito romântico Acho que estou ficando velho Estou ficando pior Estou chorando até em desenho animado E você da fé? Eu sou tão romântico Que é o seguinte Eu precisava arrumar uma grana rapidinho Para pagar a escola das crianças Vou falar rapidinho Pagar a escola das crianças Pagar a economia Aquele negócio Fiz uma música Com meu parceiro William Lá em Lopes Mostrei pelo telefone Para o Tim Maio Vem para cá Traz tudo Chegamos lá Demorou Volta amanhã Eu calma Aí um dia eu mostrei para ele Foi sufocante Foi sufocante para mim Eu te perder Foi sufocante para mim Te ver com outro Foi sufocante para ele Pô da fé Isso vai estourar no mundo inteiro Foi sufocante para mim Não quero mais saber de ti Vou me recuperar Quero sorrir Quero sorrir Esquecendo Esquecendo Aqui que amei Por recordar o que jorei Não quero mais Não quero mais saber de ti Saber de ti Saber de ti Comigo Esperar Quero sorrir Quero sorrir Quero sorrir Esquecendo Aqui que amei Aqui que amei Por recordar o que jorei Se uma frase já não basta Pra dizer tudo o que sinto Quando bate o coração Pra evitar Pra evitar Sofrimento Não se deve nessa vida Se envolver Com a ilusão Se uma frase já não basta Trude Pra dizer tudo o que sinto Se uma frase já não vai Para evitar Sofrimento Sofrimento Com a ilusão Não se deve nessa vida É um todo o que seu